Hoje, no quarto dia seguido de conflito entre Israel e Hamas, começou com um ataque em larga escala contra integrantes do grupo extremista na faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Defesa israelense, mais de 200 locais na região foram alvos de bombardeios, incluindo dois túneis que conectavam as regiões. Desde o início do conflito, já são mais de 1.500 mortos e milhares de feridos em Gaza e Israel. Além disso, segundo autoridades, 1.500 corpos de membros do Hamas foram encontrados em território israelense. Israel, que reposicionou 100 mil soldados na fronteira da faixa de Gaza, já autorizou oficialmente o sobrevoo e pouso de aeronaves brasileiras para repatriação. São ao todo 1.700 pedidos e a primeira aeronave da FAB deve chegar em território nacional nesta quarta-feira. Para saber mais, acesse o portal metropolis.com.